Bom, e estamos agora com a última marcha a desfilar para a avenida. O ano passado ganharam o prémio figurino e este ano têm talvez um dos figurinos mais sui generis. O Flávio Gil, que está aqui ao meu lado, e também a Sónia Brazão. Olá, Sónia. Olá, boa noite. Bem, vejam só, reparem, o que é que tens nos olhos? São lentes multicolores. Mas é espetacular este tema deste ano da marcha. É a Pop Art, a BD, no seu melhor. Espetacular. Comido, com cor, verão. E também tenho aqui ao meu lado, deixa-me lá, falar com o Flávio. Flávio, tu és o responsável pela Grande Marcha de Lisboa, escreveste a letra. É verdade, tive a sorte com o Carlos Dionísio ganhar esse prémio este ano. É bom, é para ti, porque tu também escreves muito, escreves muito bem e é uma honra também. Claro, é um prazer redobrar-te estar com o Bairro Alto e depois ser o autor da Grande Marcha de Lisboa, é muito especial. E o Bairro Alto, diz-me lá, o que é que o Bairro Alto significa para ti? O Bairro Alto, já é muito especial para mim, já é o terceiro ano que eu estou com eles, como padrinho. Acolhem-me sempre com muito carinho e, portanto, cada vez gosto mais e cada vez venho mais entusiasmado e mais feliz. Muito bem, então, não vos atrapalhe mais, por favor, estão à vossa espera. Obrigado, boa sorte. Bom, são os últimos, mas quem sabe são os primeiros. O Ardina e a Rosinha BA em BD. Vai desfilar o Bairro Alto. O Ardina e a Rosinha BA em BD. 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 Oh, no limão, Lima, verde, limão Oh, no limão, Lima, verde, limão Oh, Chico, o que é que vendes hoje? Olha o século, olha o século Olha o notícia No diário popular No diário de Lisboa Que acabam de estudar Lá vai outra duas horas Lá vai outra duas É que tem o que deu É que tem o que deu Lua é vida de Lisboa Lá vai outra duas horas Do que, novos alcançam É que esta noite não falto Hoje a voz é tentar É alto é anunciar É a marcha do bairro alto Não há outra como esta E nisso não temos vaidade E a marcha do baile alto Vai deixar em super salto Os baileiros desta cidade O baile alto dá um salto Para a frente Para trás o rio Logo é seguido a correr O baile alto levanta as mãos bem no ar Para fazer o baile alto O baile alto tem que querer O baile alto dá um revólter E o baile alto dá um revólter E a marcha do baile alto E a marcha do baile alto O baile alto dá um salto E o baile alto dá um salto O baile alto dá um salto Para trás o rio Logo é seguido a correr O baile alto levanta as mãos bem no ar Para fazer o baile alto O baile alto dá um revólter E o baile alto dá um revólter E o baile alto dá um revólter O baile alto dá um revólter E a marcha do baile alto dá um revólter 보다 half – infinito Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL